Oi pessoal, boa noite, estou aqui mais uma vez para poder falar sobre essas últimas informações no vídeo que eu postei anteriormente. Meu primo acabou de me mandar mais algumas mensagens e ele me passou o seguinte, que realmente esse monte de sem terra, entraram mais dois caminhões e mais uma caminhonete cheia de homens, eles estão na terra desse camarada chamado Cícero, que inclusive é sem terra e tem um pedaço de terra lá dentro, está no meio deles, já tem outras ocorrências contra esse Cícero e ele é quem está dando abrigo na terra dele para esse sem terra, para que eles possam se organizar e invadir novamente a nossa terra. Eles estão então na terra desse Cícero para poder se organizar e fazer isso. Nossa, deixa eu ver aqui que travou tudo. Ok, voltei. Então, a gente está precisando, deixa eu tentar ver aqui, colocar no silencioso porque senão toda hora vai chegar a mensagem. Então, eles estão lá na terra desse Cícero, esse Cícero está dando apoio para eles, eles estão todos armados se organizando para poder invadir a terra nossa e já foi dito, a ordem deles é entrar, arregaçar com a sede, matar os bois e matar tio Carlinho e o Arthur. A ordem deles é essa, já chegaram vários áudios lá para meu primo falando sobre isso, tá? E ele me pediu que eu fosse para a mídia e falasse isso. E eu estou vindo fazer isso aqui como eu já venho fazendo desde o dia que nós recebemos a saravada de balas que eles deram a nós. Então, a gente precisa que as autoridades tomem ciência disso e vão lá dar um baculejo nesses caras, que esses caras estão todos armados lá na terra desse Cícero, tá? Que inclusive já tem vários boletins de ocorrência contra ele aí, da vez passada que eles entraram, ele estava no meio, matou vários bois nossos, mais de 100 cabeças de bois nossos foram mortas, imagina o prejuízo. Então, as autoridades aí, por favor, vão lá, dá um baculejo lá onde esses caras estão, na terra desse tal de Cícero, que eles estão lá se organizando, provavelmente para entrar hoje à noite, que eles costumam entrar no final de semana, é o modo operandis deles, eles entram normalmente na sexta noite, que é para evitar acionamento de qualquer autoridade, e é assim que eles fazem, na calada da noite. Então, a gente está muito apreensivo, está com medo, e a única forma que a gente tem de fazer isso é vindo aqui para a mídia e divulgar o que está acontecendo. É diferente do que alguma parte dessa mídia suja está divulgando aí nas redes sociais, contando os fatos totalmente distorcidos da história. Eu tenho um canal no YouTube, lá tem a história da nossa terra, um pouquinho resumida, tem a história dos últimos acontecimentos, desde sábado para cá. Se vocês puderem, entrem lá, assistem lá, Thiago Tinelli, é só entrarem lá, ver os vídeos que eu postei, vocês vão poder entender um pouco mais do que está acontecendo. Então, gente, quem puder, compartilha, nos ajude, quem conhecer a autoridade, por favor, comunique a essas autoridades, deputado, governador, enfim, quem puder nos ajudar. Eu agradeço a todos mais uma vez e conto com a ajuda de todos. Obrigado, pessoal, boa noite, até logo. Olá, pessoal, boa tarde novamente. Estou aqui mais uma vez para poder falar sobre os últimos acontecimentos lá na fazenda. Como eu postei no vídeo anterior, nós estávamos escondidos, estamos escondidos ainda, meu tio e meu primo estão escondidos, eu não estou sendo acusado de nada, graças a Deus, até porque nós não fizemos nada. O que acontece? Nós recebemos informações através do WhatsApp que tem uma ex-vereadora ou vereadora lá de Nova Pichona chamada Dora e um bandido, pode-se falar assim, chamado Eduardinho e mais um outro vereador, cujo eu não lembro o nome agora, que, segundo informações, eles estão organizando uma turma para entrar lá na fazenda, tocar fogo na casa, na sede, matar os bois e matar meu tio e meu primo se acharem. Então, estou fazendo esse vídeo para poder mostrar para vocês do que esses comunistas terroristas são capazes. Bando de vagabundo, bandido, estão aí aterrorizando o país inteiro, o produtor rural não consegue trabalhar. Meu tio está lá, desde que meu avô morreu, meu tio não consegue fazer nada na terra por causa desses vagabundos que vivem lá em Porto Nanda, punrinhando a paciência de todo mundo. É um absurdo isso que eles fazem. Mandaram para a gente uma matéria da Globo Lixo, falando que os camponeses foram não sei o quê. A gente nem sabe o que aconteceu lá, porque nós estávamos na sede. Meu tio estava lá em Nova Pichona, tinha ido resolver problema lá. E esses vagabundos estão fazendo isso. Bando de pilantra, safado. Sabe? É importante que a justiça veja mesmo o que está acontecendo. Esse Ministério Público também é outro safado que vive dando razão para esse bando de vagabundo que vive de roubar as coisas dos outros. Tem que fazer uma revolução nesse país mesmo. Não tem jeito, não. Se não for assim, não vai para frente. Que coisa, que nossa. Peço desculpa pelo nervosismo, pessoal. Mas é que eu estou muito pé da vida mesmo. De verdade. Sabe? É absurdo. E ainda mais pessoas, sabe? Ex-autoridades como vereadores, ex-vereadores, vereadores. Tudo fazendo esse tipo de coisa. Sabe? Sem vergonha, esse safado. Povo safado. Bando de vagabundos sem vergonha. Obrigado.